Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e pegando já o hype da galera aí do Resident Evil 4 remake que tá pra lançar esse mês, né? Então a gente tá só aguardando o lançamento dele, tô trazendo aqui pra vocês 4 mods de Resident Evil 4 remake, isso mesmo, o jogo saiu foi só a demo, mas os moders já estão trabalhando firme aí, já lançaram outros mods pro game e cada um mais incrível que o outro, fiquem ligeiros aí, fiquem ligados porque tem aqueles que nunca podem faltar, qualquer jogo de PC que sai, tem alguns aqui que sempre tem que ter, qualquer jogo. Mas enfim, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e ative o sino pras notificações pra você não ficar por fora das novidades. Também deixa o comentário aí pra fortalecer e ajudar a gente a trazer um conteúdo melhor, beleza? E deixa o like aí pra ajudar a gente. Também compartilha com os amigos aí porque esse tipo de vídeo dá um certo trabalho de fazer porque a gente tem que buscar os vídeos, os mods e as notícias. Mas enfim, sem mais delongas, bora lá. O primeiro mod que a gente tem aqui é o mod dos Resident Evil, eita, como é que é o plural de Resident Evil? Resident Evil, bom, não sei. Mas é o dos clássicos, né? Resident Evil 1, 2, 3, Resident Evil 0, Code Verônica, que é o mod da câmera fixa. Isso mesmo, a galera já lançou esse mod, aquela câmera fixa que tinha nesses jogos mais clássicos da franquia e colocaram nesse game aqui. E também vale lembrar, caso algum de vocês não saibam, mas muita gente já sabe, que originalmente no Resident Evil 4, antes lá de ser finalizado, ele tinha a proposta de trazer essa câmera fixa. Você pode encontrar aí vídeos do projeto inicial desse jogo, que tem o nome de Resident Evil 3.5. Mas enfim, estamos falando do Resident Evil 4 Remake, e tá aí rolando na tela pra vocês, passando na tela o mod da câmera fixa nele. Ainda sob mod de câmera, temos também um trechinho aqui, que eu vou passar bem curto, da câmera em primeira pessoa, que é algo também, um mod pessoal já pôs no Resident Evil 4 clássico, 4, Resident Evil 4 clássico, e já trouxeram pro remake. Tá ainda em andamento esse mod, né, o vídeo não é muito grande, é só um teste mesmo, que o modder que criou postou, que eu acho que é Playdog o nome dele, mas dá pra vocês verem aí como seria em primeira pessoa, aí o Resident Evil 4 Remake. Outro mod que também não pode faltar, em vários jogos que são lançados, é o mod com o Shweck. Nesse mod, os caras simplesmente substituíram lá o cara da Serra Elétrica, né, que aparece ali no início do jogo principalmente, e em outros momentos também, mas, ele é bem marcado por esse trecho no vilarejo ali no início, e substituíram ele pelo Shweck, isso mesmo. Quem vem te atacar com a Serra Elétrica dessa vez, é o Shweck, se liga na cara que o Shweck faz, maluco, sorrisinho dele, que vem pra cima da gente com a Serra Elétrica pra tentar matar. E tá aí o Shweck, que também, quase nunca, né, pode faltar nos mods de games. Já trouxe aqui em mods de GTA, e agora tá aí, no Resident Evil 4 Remake, o Shweck fazendo raiva na gente. Lembrando que esse mod do Shweck, você pode encontrar no Nexus Mods. Ele tá lá, e você pode ir lá e encontrar esse mod nesse site. E pra finalizar, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o mod do CJ, que também sai pra Resident Evil 4. E o CJ é outro que qualquer jogo, independente de qualquer que seja, ele tá aí nos mods. E aqui não é só o CJ, se liga que tem os Teletubbies, isso mesmo. Os inimigos não são ganados, não são as criaturas aí, não é nada de cara de Serra Elétrica. São os Teletubbies. Enquanto a gente controla o CJ, nesse gráfico que ele tá igual o CJ no GTA San Andreas mesmo. Se liga aí, né, como é que é o camarada, esse mod que é bem legal. CJ não pode faltar, né. Independente do jogo que saia pra PC, tem que ter um mod do CJ lá. Não importa qual que seja. Enfim, foram esses 4 mods. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais, vou comentar aí que eu procuro alguns outros mods que o pessoal já tenha feito aí pro Resident Evil 4 Remake, né. Pra demo. E eu trago aqui pra vocês. Quando o jogo sair, provavelmente vai ter muito mais mods. Mas caso vocês queiram que eu trago mais alguns mods que o pessoal fez pra demo, é só comentar aí, beleza? Então é isso aí, abraço pra vocês, até a próxima, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho